Música Música Hum, não é? Magali, Magali, a festa tá ótima, hein? Obrigada, Dado. Só tá faltando a Luísa, aquela bad, 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 bad girl. Será que ela não vem? Vê lá, não morre tão cedo. Luísa! Magali, a festa tá linda! É, devagar. Pouco, Magli. Pouco, Madre. Vamos lá na barraca daqui, descomer um pé de moleque? Dado, eu amo um pé de moleque, é muito bom. Tchau, Magali, valeu. Tchau. Lili, que simpatia é essa da Luísa agora com o Dado, hein? Só ir lá, vai ver que o vento mudou. Vamos de novo aqui, mas grava-se nesse carro. Vamos lá, vamos comunicar vocês agora o momento, a hora, aguardadíssima desse nosso grito junhelo. O que que é? O que que eu? O que que é? O casamento da roça. O que é? E vamos chamar o padre oficial do nosso arraiar. Bocaota! O noivo! O noivo! Cadê o noivo? Cadê o noivo? E agora o pai da noiva? Vem, pai, vem, 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 vem. Cadê os quadrinhos? E agora é uma salva de palmas para a noiva! Mais salva de palmas, caramba, ele é vivo! João, eu já te falei mais de mil vezes que não é pra colocar pra pato agora! Ai, Alex, você tá me deixando nervosa! Ai, eu tô deixando fazer nervosa! Eu não sei porque eu tenho que usar esse maior horrível enorme! Não é horrível, isso aqui, minha filha, é proteção pra essa barriga horrível! É, eu não sei pra que eu tenho que usar essa barriga horrível! Joana, eu já te expliquei mais de mil vezes que é tradição, minha filha! O casamento tá sendo forçado pelo pai da noiva porque o noivo fez mal a filha dele, entendeu? Isso aqui é um horror! Ah, então é isso! É isso! Por quê? Não, não, porque eu não tinha entendido! A Candelária jogou buzes pro Hugo e falou que ele tava grávido! Ele não entendeu nada, era isso! Então tá tudo explicado! O Hugo vai ser pai de um filho caipiroso! Vambora, vambora! Tá tudo esperando! Desculpa, gente, foi mal! Você sempre apronta uma, né? Irmãos! Irmãos! Podemos começar a cerimônia? Sim ou não? Sim! Por favor! À frente! É que a noiva chegou agora, podemos começar, sim? Uma salva de palmas para o casal, por favor! Obrigado! É... Senhor Hugo, você aceita ela como mulher? Resumindo, você sabe a frica que tu tá entrando pra forca cedo assim? Tu tá fria? Para de enrolar, homem! Casa de logo, vai! O que é isso? Eita, olhem bonito da festa, senhor! Para de enrolar, moncotor! É, tá bom! O pai da noiva tá querendo! Não tá bom não, senhor! Lei da Bíblia! A Bíblia tá falando aqui! Tu aceita assinhar a Joana como tu assinhar a moça? Bem? Sim ou não? Aceita! Vamos lá, vamos lá! Sim, a Joana, aceita senhor Hugo como seu legítimo marido problema também? Sim ou não? Aceita-se sim! Bom, por meio da casada, alguém tem alguma coisa contra aí? Quem não gosta, vamos lá, levanta a mão aí! Quem não quer? Querido, eu tenho! Doris? É! Doris!